O jogador de futebol e o primo são mortos na porta de casa. Um jovem talentoso que, assim como tantos outros atletas espalhados pelo Brasil, buscava mudar de vida através do esporte. Os familiares de Ricardo Paiva, de 22 anos, só não imaginavam que os sonhos do jogador fossem interrompidos de uma maneira tão trágica. Uma noite que os parentes dele jamais vão esquecer. O jogador do Remo cria das divisões de base do clube e o primo dele, Flávio de Jesus Souza, de 20 anos, foram assassinados a tiros em uma rua de Marituba, na Grande Belém. O atacante foi morto na frente da própria casa. As vítimas teriam voltado de uma partida de futebol e conversavam na calçada, quando foram surpreendidas por ocupantes de um carro cinza. As vítimas não tiveram chances de defesa. Nenhuma. Onde elas estavam sentadas, elas ficaram. A violência não parou por aí. A terceira vítima foi morta nesse ponto, a cerca de 100 metros da primeira cena de crime. O rapaz, conhecido somente como Davidson, foi atingido por vários disparos de uma arma de grosso calibre. Ele levou uma série de disparos de vários calibres diferentes também. Nós coletamos lá bastante material balístico. Agora a gente está falando possivelmente de um fuzil? Possivelmente. Uma carabina. Uma carabina. Câmeras de segurança instaladas na região podem ter flagrado as ações. As imagens estão em posse da divisão de homicídios. A investigação dos casos começou ainda no fim da noite. Os autores dos crimes foram vistos por agentes de segurança. Após cerca de duas horas de buscas, a polícia conseguiu localizar o veículo utilizado pelos criminosos nessa área de difícil acesso, distante cerca de dois quilômetros do local onde tudo aconteceu. Houve confronto entre os PMs e os bandidos. As marcas da violência ficaram pelo automóvel. A suspeita é a de que pelo menos três homens tenham se envolvido no triplo homicídio. Eles conseguiram fugir. A delegacia responsável pela apuração dos casos ainda busca descobrir o que teria motivado as execuções.